Salve, salve rapaziada por aqui, a dupla show do momento, Insane DJ MC Assis Fã Brasil, o velhinho da Barba Branca gravando o CD Ao Vivaço do Fusca Black de Araguaína, Tocantins Proprietário, Newton Gomes E a partir de agora, a gente começa assim Insane, bora gravar um CD, bora! Ouvir essa música, o Fusca Black é top demais, né bai? Alô, Newton Gomes! Aumenta o som, que a dupla chegou! Venezano, 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 venezano Aonde ele chega, vê se obedece O nome é o que, rapaz? É Fusca Black Toma aqui, 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 toma então! De Araguaína, Tocantins pra todo o Brasil Venezano, venezano Alô, meu parceiro Newton Gomes Vem, não assenta o que eu quero ver Baby, don't hurt me Don't hurt me No more Páquete! Veneza! Vem, não assenta o que eu quero ver Vem, não assenta o que eu quero ver O Fusca Black tá chegando pra pirar E aí concorrência, começa a encostar O Fusca Black chegou aqui então Batendo forte, isso aí é pressão Toma, 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 toma então Fadinha Isso é melodia pra Tiba Fusca Black chegou Batendo forte Araguaí, Tocantins Pro preto é nosso parceiro Nilton Gomes Não posso esquecer de Araguaí, né? Tô meu gente, de Pio 1, 2, 3, 6 E aí Insane? Como é que cê tá? Tá bem? Vai Insane Vai Insane Vai Insane DJ He Insane DJ 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 Virg Virg Música Virg Vamos lá para a nossa amiga Isadora Roça Calma aí Yasmin Rocha, está por aí então Ainda tem na sua parceira e a Rocha, está com a gente São os filhos do nosso amigo Nilton Gomes Busca Black Pensando em DJ, vambora bagunçar O nome é Busca Black, fazendo você pirar Fazendo a festa Vem cá, fica feliz Insanjj.com E se assim Cuidado Cuidado Pode avisar A dupla Sonssega Alô Maria Falcão, vem descendo a senhora A dupla sailing! A dupla Sonssega Vem dançando, vem dançando, vem dançando, vem dançando, vem dançando, vem dançando e sem emoção É Flávio Rosal, J.F. Material de construção Material de construção What makes them want to cry What makes them want to take his life His happiness is never real He didn't say that And harmless sex is how he feels Eu tô sabendo, olha só que apareceu Yuri Alves, daqui J.E. Pneus Fazendo a festa Bora bagunçar, Insane M.C. Assis Não se enganem Quero ver, quero ver Toma, 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 então Alô parceiro Alessandro Murilo Laura e Charles Vianápolis Goiás Olha a metal de som A gente mostra como é que faz E aí, como é que você tá, tá bem? Fusca Black, pai CD Alvivaço Insane DJ E o velhinho Can I be honest? I still want your hands up on my body You still make my heart beat fast Ferrari With me in the way by in the morning Do you still want me? Do you still want me? DI Quero ver, quero ver Senti a emoção Guilherme, Trindade, Marinho, Antônio e Gordin Sensação Fazendo a festa agora Chega pra cá Cadê o Rubens Neto? Alme do som, bora dançar Veneno, 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 veneno Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma Insane Tic, 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 DJ E aí E aí Insane, como é que cê tá, tá bem? MC Assista do Brasil Quero ver, quero ver Senti a emoção Rubens Neto, Bruno Henrique Matheus, Cibolão Fazendo a festa Chega pra cá César da Mix Motos Botou pra sabunga Alô, comandante Sineno Alô, comandante Sineno Isso aqui é Fusca Black, pai CD ao vivo Assista de DJ MC Assista do Brasil CD ao vivo Fusca 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 Black Araguaína, Tocantins Sou apaixonado no Fusca, cara Pra mim é dos carros mais lindos Que eu já viro bom Fusca Vem dançando, não posso sacudir Não posso esquecer do meu amigo Landerley Chega o Jóia tá aqui, fazendo você pirar Alô João, Roberto, picape, rapariga, vem dançar! Alô João, vamos ao céu da terra, voz, nutrição animal Leonardo, Rebouças R.R.Motos, tá com a gente Vem dançando, vem dançando R.R.Motos, Ubermau, proprietário Leonardo, Rebouças, R.R.Motos Vem dançando, vem dançando, vem dançando R.R.Motos, Ubermau, proprietário Ei, Sane! Alô Leonardo! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?